Simbora, simbora, simbora! E aí, galera, massa! Ao vivo, Rafael Costa! Simbora, simbora, galera! É o seguinte, fazer uma livezinha pra galera aí, uma livezinha pequena pra galera curtir com a gente aí, beleza? Simbora, simbora! Vamos começar assim comigo? Eita, simbora, simbora! Em nome de Gonzaguinha, gravações, CR Produções, Bárbara Alvo, Divulgações. Simbora, simbora! Vem comigo! Vem! Vá com saudade do beijo gostoso, sentir o teu corpo rumeu. Amor à distância, dá muita saudade, se tu me ama, mudar de cidade, prova! Vem comigo! Vem! 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 Se juntar com o seu neném! Vem! 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 Vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo umer Amor à distância dá muita saudade Se tu me amas, muda de cidade Prova que me encanta Arruma a mal e vem-se embora Pega a mal e vem Pega a mal e vem Vem se juntar com o seu neném Pega a mal e vem Pega a mal e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega a mal e vem Pega a mal e vem Vem se juntar com o seu neném Pega a mal e vem Pega a mal e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega a mal e vem Pega a mal e vem Alguém do Rafael Vai, 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 vem Bozaguinha, gravações CR Produções Bozaguinha, gravações CR Produções Fala um mal de mundo pra vários amigos Fala um mal de mundo pra vários amigos Fica aí cuspindo no prato que tu comiu Fica aí cuspindo no prato que tu comiu Fala um mal de mundo pra vários amigos Fica aí cuspindo no prato que tu comiu Fica aí cuspindo no prato que tu comiu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje Beijinho na boca Deixe meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeito Fala que não me ama Beijinho na boca Deixe meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeito Fala que não me ama Fala um mal de mundo pra vários amigos Fala um mal de mundo pra vários amigos Fica aí cuspindo no prato que tu comiu Fica aí cuspindo no prato que tu comiu Fala um mal de mundo pra vários amigos Fala um mal de mundo pra vários amigos Fica aí cuspindo no prato que tu comiu Fica aí cuspindo no prato que tu comiu Daniel CDs ao vivo Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje tem que dar Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje Beijinho na boca Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho daquele rei Fala que não me ama Beijinho na boca Beijo meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho daquele rei Fala que não me ama Minas Gerais Fala o mal de mim pra todos amigos meus Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Serre produções ao vivo Rosaguinha gravações Rafael Costa Da balança Balança vem comigo Com menos som, com liga o som do paredão Com menos som, com liga o som do paredão Com menos som, com liga o som do paredão Se liga que a novinha vai botar pressão Com menos som, com liga o som do paredão Com menos som, com liga o som do paredão Com menos som, com liga o som do paredão Se liga que a novinha vai botar pressão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que a novinha vai botar pressão Ela se coloca-se em o vene de paredão E pina o rabbetão Ela se coloca-se em o vene de paredão E pina o rabbetão E pime, 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 vai descendo até o chão Ao meu som, vou liga o som do paredão, meu som Vou liga o som do paredão, meu som Vou liga o som do paredão Se liga que a menina ela bota preço Se liga que a mão liga ela bota preço Se liga que a movinha ela bota preço É o meu som, Öfrente o paredão Bota a mão no joelho, pime no rabo É o meu som, úfrente o paredão Bota a mão no joelho, pime no rabo Pim, pime, 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 pime no rabo E pime, 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 vai descendo até o chão Simba, simba no vivo, quem sabe conta, quem não sabe, quem não sabe, só na lança E com o sol chegar, venha me encontrar, o teu sorriso é tudo o que eu preciso Chega e vem pra cá, como encontrar, o teu sorriso é tudo o que eu preciso E com o sol raiar, venha me encontrar, e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá, bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e mexe o radetão, quando toca o piseiro elas descem até o chão Novinha safadinha que tá perdendo a linha, vem com o Rafael que é patologia E com o sol chegar, venha me encontrar, o teu sorriso é tudo o que eu preciso E com o sol chegar, venha me encontrar, a farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá, bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e mexe o radetão, quando toca o piseiro elas descem até o chão Novinha safadinha que tá perdendo a linha, vem com o Rafael que é patologia E o Rafael Eita, coisa boa demais Rafael Costal, pra galera balançar com a gente Galera, essa é uma livezinha aqui pra gente dar uma descontraída A gente vai fazer uma livezinha pequena, beleza? Tem muito tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala Queria mandar um abraço pra cada um de vocês Galera que divulga o meu trabalho, Gonçaguinha Gravações, CR Produções Babral Divulgações, JB Mix, Daniel CDs Meu amigo DJ Kleber, galera, toda a galera que divulga o meu CD Os grupos aí do Bonifácio, Divulgações, Bruno CDs A galera, a galera, todo mundo aí que divulga o meu trabalho A gente agradece a cada um de vocês Coisa boa demais Beleza? Simbora, 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 simbora Vamos fazer aqui Simbora, uma livezinha pra gente dar uma Uma brincada aqui Dar uma descontraída legal Isso é muito bom Isso aí, a gente tá ao vivo, galera É ao vivo aí pra galera tá curtindo com a gente aí De boa Muita música boa pra galera curtir com a gente Pessoal que foi entrando aí, foi compartilhando Vai compartilhando na live Vê se eu tá no Facebook também Beleza? É isso aí, meu amigo Reginaldo Santos Show de show, boa tarde Abraço, Reginaldo Santos Abraço a galera massa aí presente Pessoal que foi entrando aí pra assistindo aí Vai, beleza? Vem bater comigo assim de música Ao vivo, Rafael Costa Vamos pisar comigo assim, bonito assim No interior tá em alta A luxo fechando o paredão A mulherada animada Toda embriagada descendo até o chão O louco tô na vaquejada É boca indo no chão É muito desmantel E a galera curtir A pisadinha do vaqueiro O vaqueiro abençoado O Deus tá dando show Traz cachaça pro cantor Que essa rinja estourou O, 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 o O vaqueiro abençoado O Deus tá dando show O, 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 o Traz cachaça pro cantor Que essa rinja estourou E no interior tá em alta A luxo fechando o paredão A mulherada animada A mulherada animada Toda embriagada Descendo até o chão O louco tô na vaquejada É boca indo no chão É muito desmantel E a galera curtir A pisadinha do vaqueiro O, 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 o O vaqueiro abençoado O Deus tá dando show O, 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 o Traz cachaça pro cantor Que essa rinja estourou O, 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 o O vaqueiro abençoado O Deus tá dando show O, 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 o Traz cachaça pro cantor Que essa aí, meu filho Simbora, simbora, simbora Tem um outro na mente ligando Eu já vi que você tá reclusando Faz uma ligação de emergência É caso de canto Da carência e urgência Aqui quem tá falando é seu ex-vida Que tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir teu alô Atende aí, belezinha Alô, belezinha O ex que tu ama Que tu gosta Tá na lua Querendo chupa Outra vez tua linguinha O ex que tu ama Que tu gosta Tá na lua Querendo chupa Outra vez tua linguinha Atende aí, belezinha Alô, belezinha O ex que tu ama Que tu gosta Tá na lua Querendo chupa Outra vez tua linguinha Tem um outro na mente ligando Eu já vi que você tá reclusando Faz uma ligação de emergência É caso de canto Da carência e urgência Aqui quem tá falando é seu ex-vida Quem tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir teu alô Atende aí, belezinha Alô, belezinha O ex que tu ama Que tu gosta Tá na lua Querendo chupa Outra vez tua linguinha Outra vez tua linguinha Atende aí, belezinha Alô, belezinha O ex que tu ama que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha O ex que tu ama que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez Puxa, 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 ao vivo, rapaz Vem, vem, ao vivo assim mesmo, hein, vai Moro no interior, pirinete, vaqueiro, trabalho lutando com gado Rodando mal daqui, eu corro vaquejada E no meu cavalo alazão, derrubando boi na faixa, ainda sou campeão Moro no interior, pirinete, vaqueiro, trabalho lutando com gado Rodando mal daqui, eu corro vaquejada E no meu cavalo alazão, derrubando boi na faixa, ainda sou campeão Tenho raios, cavalos, vazio de muito dinheiro Me chamam de boy vaqueiro, parei na Maró Sou tocando um pisito, nega cola do meu lado Sou oideiro de vaqueiro Tenho raios, cavalos, vazio de muito dinheiro Sou vaqueiro diferente, me chamam de boy vaqueiro Parei na Maró, sou tocando um pisito Nega cola do meu lado, sou oideiro de vaqueiro Toro no interior, pirinete, vaqueiro Trabalho lutando com gato, rodando no gato Eu corro, vaquejada, e no meu cavalo alazão Eu vou na faixa, ainda sou campeão Toro no interior, pirinete, vaqueiro Trabalho lutando com gato, rodando no gato Eu corro, vaquejada, e no meu cavalo alazão 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 Tenho raios cavalo, fazendo muito dinheiro Sou vaqueiro diferente, me chamo de bobaqueiro Parei na maroca, tô tocando um piseiro Pega a cola do meu lado, sou heideiro de vaqueiro Tenho raios cavalo, fazendo muito dinheiro Sou vaqueiro diferente, me chamo de bobaqueiro Parei na maroca, tô tocando um piseiro Pega a cola do meu lado, sou heideiro de vaqueiro Ao vivo, Rafael! Desculpa pelos erros Ao vivo é assim mesmo Olha a pedido do Rafael aí Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu, você só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soube isso que eu tinha feito antes No fim, sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo Iê, 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 iê medo e desejo, tô aplaudindo a tua coragem de me ligar, eu sei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi tua voz, respirei aliviado, tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo a toa, por conta de outra pessoa, só dá pra saber, se acontecer. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se soubesse o que eu tinha feito antes, no fim, sempre fomos bons amantes, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se soubesse o que eu tinha feito antes, no fim, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo 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 É o fim do Rafael Costa Gostadinha, gravações Serra e produção É o fim do Rafael É o fim do Rafael Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Cinco dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo Tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma voz, uma com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa No corte do cabelo Deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a tua metade O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a tua metade Ai 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 Vou a tua metade Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Ficam dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela outra Mas parecia que faltava alguma coisa Um foto sorriso deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a tua metade O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue entender o quanto eu melhorei Engraçado em vereiros que soube que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você aqui pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Tudo esses soz que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Tudo esses soz que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue entender o quanto eu melhorei Engraçado em vereiros que soube que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você aqui pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Tudo esses soz que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Tudo esses soz que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Tudo esses soz que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Eita, coisa boa demais Galera É uma livezinha só pra gente brincar Coisa boa Pra gente ver vocês, falar com vocês um pouco Beleza? Queria mandar um abraço pra galera do Facebook Que tá assistindo a gente aí, ó Meu amigo Klebe Lima Manda um alô aí pra mim KL Gravações Meu amigo Klebe Lima aí KL Gravações Tamo junto aí Abraço pra Kale Gravações Pedro Arthur Melhor gravadora do Rio de Janeiro Juntamente com os melhores cantores Gonzaguinha e Rafael Obrigado Pedro Arthur Obrigado por estar aí Curtindo o trabalho da gente aí É isso aí galera Facebook aí Aquele abraço Os grupos aí O clube aí da Baixada aí A galera que sempre divulga o trabalho do Rafael Meu amigo Elias Elias Divulgações Meu amigo Elias Gravações A galera que curte com a gente Lázaro Lázaro Meu amigo Lázaro Gravações É isso aí Lázaro Divulgações Aquele abraço a galera aí Junto, beleza? Junto e misturado É isso aí Meu amigo Pedro Arthur Obrigado aí, beleza? Klebe Lima aí KL Gravações Eita Reginaldo Santos Show Boa tarde Galera que tá entrando Curtindo aí Obrigado Beleza Beleza Simbora simbora Galera aqui é tudo ao vivo Não tem nada montado O negócio é fazer o melhor pra galera Curtir com a gente Com as aguinhas gravações Rafael Costa E simbora simbora Galera, essa aqui é pra galera relembrar aí Essa aqui, a gente tem um projeto O Baú das Antigas e essa faz parte Vem! Vamos simbora Pumba Bebê Cai e levanta Vamos simbora Pumba Bebê Cai e levanta Pebê Cai e levanta Cabra safado, cara zoeira, só gosta mesmo, é de mulher doideira Mulher direita, o cabra não quer, fica com raiva e até brigar com a mulher Eu já tentei mudar pro meu amor, mas a cachaça me pega e a paga é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor, mas a cachaça me pega e a paga é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Vamos embora, vamos embora Pumba, bebê, cai e levanta Vamos embora Pumba, bebê, cai e levanta Cabra safado, cara zoeira, só gosta mesmo, é de mulher doideira Mulher direita, o cabra não quer, fica com raiva e até brigar com a mulher Eu já tentei mudar pro meu amor, mas a birita me pegou e a farra agora é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor, mas a marvada me pegou e a farra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Vamos embora Vamos embora Pumba, bebê, cai e levanta Vamos embora Pumba, bebê, cai e levanta Pumba, bebê, cai e levanta Pumba, bebê, cai e levanta Quem é um gostoso anda aqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é um gostoso anda aqui Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem é um gostoso anda aqui Sou eu, sou eu, sou eu Vou te levar pra crua Vou te deixar tudo na lua Vou te lamber, vou te morder, delícia Você vai ficar te sudar Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar nas curas É loucura de amor Eu sou força total No sexo sou campeão Quem é um gostoso anda aqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é um gostoso anda aqui Sou eu, sou eu, sou eu Vou te levar pra crua Vou te deixar tudo na lua Vou te lamber, vou te morder Você vai ficar te sudar Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar nas curas Vou te levar nas nuvens É loucura de amor Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu sou força total Quem é um gostoso anda aqui Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Você que vai embora Vai pra saia da tua mão Deixa o meu colchão Ela é prova de se destelhar na Ásia É campeã do mundo A raiva dela é tanto que eu nem reparei Reparei que a lua Eu parei que a lua diminuía A vida tá me beijando há horas Disse que se fossem eu não quer me ver Mas não me diz Deus O que é que eu faço agora? Ela me tem na mão Meu filho ajuda Quem mandou você gostar, hein? Dessa mulher de fazer Complicada e defendia Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Seu namoro é na folia Mulher de fase Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em tua cama Não deitou A casa é minha Você que vai embora, hein? Vai pra saia da tua mãe E beijou meu gojão Ela é prova disso Destelhar na Ásia É campeã do mundo A raiva é tanto que eu nem reparei Que a lua Diminuía A tua lua Tá me beijando há horas Disse que se fossem eu não quer viver Me diz O que é que eu faço agora? Olhando desse jeito Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fazer Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você... Seu namoro é na folia Mulher de fase Mulher de fase Viva a proposta Balançar Mas os teus pais não me aceitam a casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meu amigo já está na balada Vou descer Vou brazar Embrazar O rolê Você não deu valor E nunca se importou A morte de hoje Nossa Amor acabou Já fudeu pra mim Eu vou meter o louco Não enquanto o que cê diga Eu não vou voltar Deus para a sua vida Eu vou curtir Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todo Vem cá 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 Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber E os amigos já estão abalada Vou descer, vou embrasar Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fudeu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que cê diga, eu não vou voltar Adeus para a sua vida, eu vou te ligar Agora eu tô solteiro, vou gritar pra todo Saquinha gravações Vem cá, vale essa noite Vem cá, vale essa noite Vem cá, vale essa noite Essa noite, essa noite Vem cá, vale essa noite É tudo a ouvir Se vai, se vai ouvir Rapaz, 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 rapaz Vai, vai Vou atacando pelo meio Fazendo tudo pra furar o teu bloqueio Segundo tempo Me desespero Já não aguentava mais ficar no zero a zero Fiquei vibrando A noite inteira E no segundo tempo Você deu bobeira No teu descurdo Fiz gol de fraca Não leva essa Porque estava na banheira Porque estava na banheira Vem, brá, brá, brá Vem, chorororou Se deu mole a bola Entrou Vem, brá, brá, brá Vem, chororou Se deu mole a bola Vou atacando, meu amor Fazendo fogo pra furar o teu bloqueio Segundo tempo, me desespero Não aguentava mais ficar no zero a zero Fiquei vibrando a noite E no segundo tempo, você deu bobeira No teu descuido, pegou de pra cá Não lembrei essa porque estava na banheira Vim, bra-bra-bra, vim, chororou Se deu mole, a bola entrou Vim, bra-bra-bra, vim, chororou Se deu mole, a bola entrou Ah, 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 ah Suei demais pra te ganhar Ah, 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 ah Agora vou comemorar Ao vivo, Rafael Rafael, quase tá ao vivo, galera A gente pede desculpa pro pessoal dos erros aí Porque na verdade aqui é tudo ao vivo, nada montado Tudo à vera mesmo É isso aí Galera ao vivo aí Pessoal assistindo a gente Maria Socorro Que delícia esse forró, muito bom Obrigado, Maria Oh, Maria, aquele abraço, Maria Socorro Obrigado por prestigiar o nosso trabalho Galera ao vivo assistindo a gente aí Reginaldo Santos, show Abraço, Reginaldo Santos KL Gravações Pedro Arthur, a galera aí assistindo a gente É uma livezinha só pra gente passar o tempo Pra gente brincar um pouco É isso Simbora, simbora ao vivo assim pra balançar o RF Simbora assim na pegada do RF Ao vivo, Rafael Tinha uma festa em outra cidade Da enxada a menina lá da faculdade Todo mundo alegre que ia dançar piseu Ninguém imaginava que ia ter um desmantelho No meio do caminho o carro começou a falhar Eu disse a menina não vai dar pra chegar lá Que foi dito e feito, não vou perder a festa Simbora, simbora, simbora ao vivo E o carro quebrou O carro quebrou A festa foi ali Olha, abri o porta-malas Lá liguei o meu somzinho Paralongue, né, que ainda tinha rir e eu Só encontraram a gente No outro dia abriu E o carro quebrou Olha, abri o porta-malas Lá liguei o meu somzinho Paralongue, né, que ainda tinha rir e eu Só encontraram a gente No outro dia Tinha uma festa em outra cidade Da enxada a menina lá da faculdade Todo mundo alegre que ia dançar piseu Ninguém imaginava que ia ter um desmantelho No meio do caminho o carro começou a falhar Eu disse a menina não vai dar pra chegar lá Que foi dito e feito, não vou perder a festa Se não me montar Tá pra uma dessa O carro quebrou A festa foi ali Olha, abri o porta-malas Lá liguei o meu somzinho Paralongue, né, que ainda tinha rir e eu Só encontraram a gente No outro dia abriu O carro quebrou A festa foi ali Olha, abri o porta-malas Lá liguei o meu somzinho Paralongue, né, que ainda tinha rir e eu Só encontraram a gente No outro dia Ao vivo, Rafael Nossa aí Ao vivo, Rafael Valença, Valença Oita, tudo preparado Eu vou cair no friseiro Um litro de cachaça Não vai sobrar nem o cheiro Aquela velha história Do paredo Eu morrendo Eu disse a carradade E nega, isso pra mim já é Oita, tudo preparado Eu vou cair no friseiro Um litro de cachaça Não vai sobrar nem o cheiro Aquela velha história Do paredo Eu disse a carradade E nega, isso pra mim já é Oita, tudo preparado Que a polícia não embaça Oita, tudo preparado Pode ser bagaceira Que a polícia não embaça Oita, tudo preparado Pode ser bagaceira Que a polícia não embaça Malvi Oita, tudo preparado Eu vou cair no friseiro Um litro de cachaça Não vai sobrar nem o cheiro Aquela velha história Do paredo Eu disse a carradade Nega, isso pra mim já é Oita, tudo preparado Eu vou cair no friseiro Um litro de cachaça Não vai sobrar nem o cheiro Aquela velha história Do paredo Eu disse a carradade Nega, isso pra mim já é Oita, tudo preparado Ela na chaca Pode ser bagaceira Que a polícia não embaça Oita, tudo preparado Oita, tudo preparado O bagaceira da polícia Que a polícia não embaça Ao vivo, rapaz E olha ela, e olha ela Filha de papazinho Meio dançar na favela E olha ela Esvangendo sedução E seu dançam E voca e pacudir no paredo E olha ela, e olha ela Filha de papazinho Meio dançar na favela E olha ela Esvangendo sedução E seu dançam E voca e pacudir no paredo Mas ela bate no mundo Bat! T... 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 Bate no mundo Paredo E ela bate no mundo Paredo Descendo, descendo Revolva até dein Mas ela bate no mundo Paredo Bate no mundo Paredo E elaах Bate no mundo Ba-lê Descendo, descendo Revolva Só pra relembrar Olha ela, e olha ela Filha de papaizinho e dança na favela E olha ela, espanhol sedução Desceu da sua e volta e pra curtir vai no paredão Mas ela bate, bate no paredão E ela bate no paredão Descendo, descendo, devolando Rafael Costa Calça, perda, desce, bota, longa A camisa é da Radar Não esquece que eu sou casado Abraço pra galera da Cascatinha e Pagem Grande Pessoal da Boína Curicica Bota de burro de avestruz Paredão de paredão e Marra e Lux Prazer, eu sou o cara A banheirinha da roça Essa é a reprodução Primeiramente com as suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva é minha taquina e eu só com um beijo De um troco Você sabe que nós dois não temos a mão pra viver um de um do outro Como se duas facas escasso Como se duas facas escasso Procurando o cor São dois corações Discutando quem é o mais só Você com raiva é minha taquina e eu só com um beijo De um troco Você sabe que nós dois não temos a mão pra viver um de um do outro Como se duas facas escasso Procurando o cor São dois corações Discutando quem é o mais só Primeiramente com as suas armas Mas já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva é minha taquina e eu só com um beijo De um troco Você sabe que nós dois não tem moral pra viver um de um do outro Como se duas facas escasso Procurando o cor São dois corações Discutando quem é o mais só Ao vivo, Rafael Você teme no coelho pra chorar Você teme no coelho pra chorar E se eu te contar que a arma acabou A açúcar que tenho é Meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Eu vou te dar o nó E se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não dê Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não dê Mas antes disso Prova um beijo meu Oh 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 Ouvir Música Esse tempo ele tá chorando Quer água com açúcar, ô E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tenho é meu amor Que coincidência, amor Sozinho você só Por que a gente não se amar Te dá um nó E se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vou te desistir, amor Me dá um nó, por favor Se não sei o que você joga fora Vai embora, diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Vou te desistir, amor Me dá um nó, por favor Se não sei o que você joga fora Vai embora, diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Eita Obrigado galera Pessoal ao vivo com a gente aí A gente fez essa livezinha aqui Para dar uma descontraída Para a gente brincar Aqui é tudo ao vivo Meu amigo Gonzaguinha Gravações Gravando tudo ao vivo Abraço a reproduções Beleza? É isso aí Galera, queria mandar um abraço Para todos os divulgadores Pessoal do Rio de Janeiro Pessoal de São Paulo Minas Gerais Bahia Paraíba Ceará Camusim Ceará Porteiro do Ceará Meu amigo Daniel Cedes Do Ceará Aquele abraço Nova Rússia Ceará A galera junto e misturado comigo Beleza? Camusim Ceará Queria mandar um abraço Para a galera de Curitiba A galera de Goiás Pessoal do Mato Grosso do Sul A galera de São Paulo Que curte meu trabalho Tá jóia? Tô indo embora aqui Queria agradecer meu amigo Gonzaguinha Gravações mais uma vez A gente tá junto e misturado sempre Simbora, simbora Valeu, valeu Més com ela, més com ela Més com ela, més com ela, més com ela Més com ela, més com ela, més com 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 m Essa menina, essa menina tá querendo é balançar Essa menina, essa menina tá querendo é dançar Você mexe com ela, mexe com ela, mexe com ela Mexe com ela, mexe, mexe com ela, mexe Essa menina, essa menina tá querendo é balançar Essa menina, essa menina tá querendo é dançar Agora mexe com ela, mexe com ela Valeu com o saquinho, valeu ser, produção Valeu!